Caraca, o maluco é brabo, mano! Não, eu só cheiro aqui de fiscação, velho! Não, não, o Corvo precisa nem cortar, esse é o início do vídeo. Então, galera, começando aqui, é... Fala oi, Corvo, você é... Ah, eu odeio tanto esse Corvo, velho! Ele dá kick de longe, esse viado! Olha o corninho lá, é o Guilherme. O Guilherme é bom, velho. Não vou nem botar cara, vou embora. Ai, viado! Tomei um hit só na... Me deu um hit também. Ah, não! Sai, corninho! Não, 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 sai! Ó, baleia! Ah, mano, olha esse corninho, velho! Ah, não tem gajo aqui, pô! Vem aqui, Thor! Vamo cair lá! Vamo cair lá! Vamo cair lá! Cadê tu, caralho, Thor? Não era o Kylan, não. Era o Google. O Google Azari, Guilherme. Não me assusta assim, comecei a rodar a mim no mapa. Alguém mata o corpo, por favor. Ah, agora eu morri. Ah, não. Gente, quero dedicar esse vídeo ao Kylan, mano. Kylan, eu quero te fazer um desafio. Pede pra mãe e namoro, mano. Não, pede teu pai e namoro. Não, não, não. Pede teu pai e namoro, peraí. Pede teu pai e namoro, peraí. Não, não, não. Meu pai não existe. Não existe. Cycle, não, não. Cycle! Sai, sai! Vai embora, parecida! Nem sou eu, velho! Essa caminha é muito rápida, eu acho que você book, porra, é exagerada. Meu Deus, mano. Depois do grito de Jail, minha voz ficou toda explosão. Coicinha aqui, velho. Eu tô aqui só pra zoar a minha mulher, porque eu não consigo matar nenhum. Que loucura. Nossa, que pulo. Eu sou o Pelé só. Pode usar Bayoneta. Você é doido? Bayoneta na sniper. Bayoneta na sniper. Bayoneta na sniper? Você é doido? Tá que cumprindo o cara hoje, velho. No. Ah, o que aconteceu com a minha mira, mano? Eu vou diminuir o meu. I am crazy for you, Corvo. Safada, cachorro, cadê você? Meu sobrinho quer dar um último tchau pra vocês aí. Seu sobrinho quer dar oito. Peraí, peraí, que eu tô misturando aqui. Foi ele que começou a amassar. Playdow. Playdow não, velho. Playdow, meu irmão. Pô, bota 30 minutos de vida, na real, mano. Foi ele que comeu a... Galera do WhatsApp, vou dormir. Se segue lá. Dá muito like. Mano, não dá pra jogar um Corvo, cara. Toda vez que eu bate-fecho com ele, ele me mata. Não, não. Parece um fogo de Municraft. Parece. Meu sobrinho... Mandou uma mensagem pro vídeo do Corvo aí, mano. O Corvo vai ter muita vida por causa disso. Quero dizer bom vídeo. O apelido dele é o cara incomplível. Ah, meu sobrinho tem o vídeo cantando, velho. Eu vou fazer mesmo com aquele vídeo. Caralho, velho. Tô errando muita bala. Olha isso. É verdade. Sou um lixo. Não, Malenha. Posso dar gritos homossexuais ou não? Pode. Ah, tá bom. Pô, velho. Eu acho que ele chega na namorada dele aqui. O Corvo vai tomar no teu cu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Mostra esse elito de sua vagina. Ai, carai. Deixa eu ver se a Corvo deve falar pra mim na direita. Não, não. Tipo assim, ó. Imagina lá. O Corvo tá lá no rato, né? A menina te fala lá. Eu voltei no peito, cara, tu tá de hack, corvo, tá de hack. Que bosta. Nossa, aí foi uma merda. Nossa, pro Corvo matar os outros é mais difícil. Nossa, chega o John Cri no McLine, aí fala no seu canal aí. O McLine mandou um indiretos para mim, aí ele vai divulgar o seu canal e tu vai ficar famoso. Caraca mesmo, mano, eu gostei da galera. Estou aqui falando John Cri no início. O nome do meu canal é McLine, tá bom? Eu vou matar um cara agora. Ele vai botar um i do lado do H aqui, como todo mundo faz, mano. Olha, matei o Samuel aí, assim mesmo. Gente, estou em terceiro lugar. Pode ir lá comentar no vídeo do John Cri que eu mandei em direta para ele falando do bosta dele, tá bom? Eu quero divulgação, ganhar efeito, tá bom? Fala para ele que ele é o lixo e eu fui o primeiro player para o Aka a pegar com uma fase de cromada, tá bom? E foi isso, pessoal, muito obrigado. Eu soltei um peido agora, fui. Boa noite. 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 Obrigado.